Gente, tô de volta com o vídeo de recebidos barra, algumas comprinhas também, coisas que eu quero muito mostrar pra vocês, antes que eu já libere a resenha sem liberar os recebidos, né, então bora, pegando o meu endereço aí, é caixinha de Dona Ibera, Ibera Paris, a Ibera tá com vários lançamentos, tem uma linha, na verdade uma marca nova da Ibera, que é a Aquafit, né, eu já até havia pegado uns produtinhos lá pra começar a testar e me surpreendeu muito, assim, o resultado, eu tava tomando umas cápsulas efervescentes, né, de espirulina, são detox e assim, juntamente, eu até havia falado isso pra vocês no Instagram, juntamente com, sabe, ter hábitos mais saudáveis, como treinar todos os dias, beber mais água, assim, deu um impulso mesmo, realmente, eu senti total diferença na minha disposição, no meu corpo, emagrecimento e tudo mais. Então, a Aquafit aqui, ó, trouxe agora também um chazinho, tá, esse é aquele tipo de chá que é detox, desincha mesmo, e tem vários ativos aqui super bacanas, como o chá verde, que tem ação antioxidante, né, evita aí da gente envelhecer mais rápido, esse é muito, eu amo chá verde, tem a carqueja, o hibisco, o hortelã, laranja, chá preto, canela do ceilão, então, assim, é um blend de ativos naturais, é tudo bem natural. Eles lançaram também, né, da linha Aquafit, esse aqui, o Cromofit, que é um suplemento alimentar à base de espirulina, pirulina, amo, psyllium, psyllium é excelente pra saúde, gente, berinjela, cromo, né, e tem também a quitosana, esse aqui, ele faz também aquele efeito de mais energia detox, são vários, vários benefícios aí pra saúde, vou colocar aqui na tela pra vocês, ele vem com 60, 60 cápsulas, tá, a gente toma duas por dia, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó, são cápsulas assim, revestidas, que a gente toma duas por dia, isso daqui também é excelente, tanto pra quem treina, pra quem não treina também, gente, porque é saúde, são ativos naturais, então, bora testar, já vou começar a utilizar, eu tava tomando a espirulina efervescente, mas eu achei, assim, mais prático, assim, né, vem de Iberia Paris, chegou pra mim o Fashion Gold pré-cool, tá, em mousse, gente, olha só, eu amei, tá vendo, é um sprayzinho assim, não sei se agita, deixa eu ver, enriquecido com manteiga de karité, óleo de baúba, tá, e a função é realmente, é pra shampoo proteger o cabelo, né, da lavagem aí com shampoo, vamos ver a textura dele, que eu tô curiosa, olha isso, meu Deus, pior que eu não vou lavar o cabelo hoje e nem posso aplicar no meu cabelo, é assim, essa versão mousse é mais prática na aplicação, mais leve também, tá, do que a versão em creme, então você consegue fazer uma aplicação mais rápida e com uma maior absorção também de ativos, olha que lindo, é um mousse bem durinho, olha isso, uma delícia, gente, tava devendo vídeo do antigo, agora bora testar esse aqui também. Gente, chegou caixinha de beleza na web, eu não acredito que Garnier, juntamente com Beleza na Web, me mandou aqui mais uma vez, porque, ah, vou até pegar pra vocês verem, que a primeira que eles me mandaram não tem muito tempo, tá, vitamina C aí de Garnier da linha Uniforme Mate, tá, vitamina C, eu acabei todinha com uma, fui até lá pegar pra mostrar pra vocês, ó, essa daqui chegou ao final, eu acabei com ela todinha, e fiz uma mini rotina pra vocês lá no Instagram, mostrando como essa vitamina C se comporta na minha pele, é uma das melhores nacionais que eu já pude testar, se você gosta de vitamina C, dê uma chance pra essa da Garnier que você vai surpreender. Eles me enviaram também esse aqui que eu não conhecia, tá, que é o gelzinho, né, de limpeza da linha Uniforme Mate também, vitamina C, anti oleosidade, limpa sem ressecar, algumas meninas relataram lá no Instagram que sente a pele mais ressecadinha com ele, na minha pele que é oleosa, pinga óleo, gente, não senti isso, senti um efeito assim de limpeza e de refrescância, já gostei muito, mas em breve eu volto pra falar mais dele pra vocês. Mais caixa aqui também, gente, de beleza na web, pensamento de Sebastian, da linha Sebastian Penetrate. Deixa eu falar desse produto um pouco mais de pertinho com vocês, até cortei o que tava gravado, porque a gente teve, né, com especialista e expert da Sebastian no evento Conecta Beleza. Então, foi uma super aula, gente, pra gente aprender realmente, é, sabe, a proposta real do Sebastian Penetrate Overnight. é um tratamento noturno, sim, é um tratamento noturno, mas a Sebastian, quando criou esse produto, pensou em um produto pra te ajudar, sabe, aquele cabelo que começa a ficar com as pontas ralas, devido ao excesso de calor, química, então, assim, esse produto aqui não é pra você aplicar durante a noite, dormir e lavar na manhã seguinte, não é isso, gente, é um produto pra você aplicar a todo momento, a toda hora que você sentir necessidade de proteger o seu cabelo, então, ele vai fazendo essa defesa, essa proteção, agindo ali, né, minuto pós-minuto, você pode ficar assim, ó, você ficar dois dias sem lavar o cabelo, por exemplo, você pode acordar e aplicar, você pode passar no meio da tarde, você pode passar a noite pra dormir, joia, e se não vai pesar? Não, fiz o teste, utilizando três dias seguidos, e, incrivelmente, gente, ele não pesa, quando você, eu já tô fazendo resenha, né, nem parece vídeo de recebidos, mas eu precisava falar muito isso pra vocês, tá? Num próximo vídeo eu venho com mais informações, mas isso aqui é exatamente pra isso, pra você tratar o seu cabelo dia após dia, e assim, se você precisar utilizar a fonte de calor, é só você aplicar por cima, o Dark Oil, por exemplo, ou outro Living da Sebastian, e fazer a sua fonte de calor aí, isso é incrível, gente, incrível, eu tô amando, olha o tanto que eu já utilizei, porque eu tô testando real, que eu quero uma resenha mais decente pra vocês, vocês merecem. Ainda de beleza na web, gente, recebi press kit aqui de L'Oreal Paris, produtinho que eu tava querendo demais, olha só isso, gente, o novo Revitalift de L'Oreal Paris, versão retinol, eu tenho também a versão de ácido hialurônico, quem tá utilizando bastante é o Wilton, porque ele tava sem tratamento nenhum, assim, hidratante, né, ele utiliza protetor solar durante o dia, e eu falei, não, tem que hidratar essa pele que tá caidinha aí, então ele começou a testar, e gostou muito, porque não deixou a pele dele pesada. Tinha pra vocês que tá linda, né, o ativo principal, sim, é o retinol, o retinol mais concentrado, você ia utilizar, tá, vou utilizar apenas durante a noite, ó, fazendo tratamento com retinol, tem que utilizar protetor solar, tá, gente, durante o dia. Outra coisa muito importante, assim, retinol é um ativo que pode causar sensibilidade em algumas peles, porque é um dos principais ativos da entidade, é um dos mais poderosos, então, assim, foi começar a utilizar, nunca utilizou na vida um retinol, começa assim, utiliza uma noite, aí para outra noite, para duas, aí utiliza mais uma vez até a sua pele se acostumar, tá, porque tem peles que ficam irritadas, a minha não, gente, a minha pele, eu não sei se é porque eu comecei a utilizar cremes na entidade, muito novinha, então, ela aceita praticamente tudo, é muito raro alguma coisa irritar ou sensibilizar a minha pele, então, a promessa aqui, é que reduz rugas para 100% das mulheres, e uniformiza o tom de pele, promete ter a maior concentração ativa de retinol, também do mercado, isso me deixou super curiosa, super ansiosa, já tem duas noites, utilizando direto, porque eu já estou acostumada, tá, então, utilizei duas noites seguidas, essa noite de hoje será a terceira, e está tudo bem, assim, só sinto benefícios, não estou sentindo a minha pele sensibilizada, ai, gente, fiquei tão feliz, bora testar, e eu prometo contar tudo para vocês, eu amo trazer essas novidades, assim, em entidade, né, porque igual eu estava falando com vocês lá no Instagram, a gente está aqui, a gente está envelhecendo junto, né, o tempo está passando, e para mim é uma dádiva realmente poder ter acesso a maior quantidade de produtos, né, eu sempre fui muito curiosa, e o meu trabalho hoje em dia proporciona isso, o acesso, né, mais fácil a esses produtos, então, contem sempre com a minha opinião sincera. Olha só, recebi os lançamentos, tá, que eu já havia, acho que mostrado para vocês no Instagram, lançamento da Porderme, da linha Priri, tá, esse daqui é o gel calmante, quero abrir aqui para mostrar para vocês o quanto ele é grandão, olha só, sabe aquela, aquela sensação de ardência após sol, ou utilizou peeling aí, retinol, a pele sensibilizou o rosto, o corpo, seja onde for, esse aqui é excelente, ele traz uma ação hidratante, calmante, tem como ativo aloe vera, né, então hidrata muito a pele, dois produtinhos que eu estou amando também da linha Priri, da Porderme, são esses aqui, eu tenho esses aqui fechadinhos, mas já tenho ali no banheiro, os que estão abertos, tá, tem esse aqui, o Repair Ceramidas, que é um creme facial, e tenho esse aqui que é o Eye Cream, tá, para a área dos olhos, deixa eu abrir, olha só, vem assim, de bisnaguinha, e estou amando, hidrata muito, muito a pele, de verdade, amando, principalmente para utilizar nessa parte do pescoço, e colo, hidrata muito, super recomendo, até para peles aí, mais jovens, tá, você que é novinha, novinha, novinho, quer começar a tratar da pele agora, se joga nessa linha, que é uma linha coreana, a gente sabe, que skincare coreano, é um nível a mais, né, então, eles já estão disponíveis lá no site, Ela Usa Brasil, com o cupom JOYCE10, recebi também, dois produtinhos aqui, da Sebastian, o primeiro é esse aqui, ó, o Living, é Sebastian Sublimate, sim, tá vendo, lembra a embalagem da máscara, e o Sublimate, ele é um creme mais de styling, sabe, para você fazer aquela escovação, ou babyliss no seu cabelo, ele é perfeito, um creme de finalização invisível, porque, é aquele tipo de creme defrizante, gente, tá vendo, ó, que forma aquela capinha, a gente espalha assim, ele meio que já some, então, isso aqui, para você fazer a finalização, com o cabelo molhado, vai dar muito certo, você vai sentir, que o seu cabelo fica mais liso, se você fizer uma escova lisa, fica mais modelado, por mais tempo, porque ele forma uma capinha, sem pesar, gente, eu apliquei aqui, a sensação de nossa sedosidade, silicone no cabelo, é perfeita, fora o perfume, eu amei esse produto, vai ser um produto que eu vou utilizar muito, para proteger o meu cabelo também, eu gosto desse tipo de produto, que forma capinha, que protege o cabelo pós treino, sabe, do suor e tudo mais, ajuda o meu cabelo a manter a finalização, para eu não voltar, né, a ficar utilizando fonte de calor, aí eu recebi também, esse aqui, ó, que é o Taming, acho que eu estou falando corretamente, Taming Elixir, tá, esse aqui já é outra pegada, é um creme com mais ativos de tratamento, então, ele é daquele tipo de creme mais fluido, tá vendo, ó, ele é mais fluidozinho, vou aplicar aqui desse lado, né, que a gente não está de brincadeira, para estar estragando o produto bom, esse aqui tem um cheiro atalcado, assim, que é uma delícia, que delícia, os links, inclusive, o link do Ela Usa, gente, vai estar aqui no box de informações, é só abrir, tá, que vai estar tudo aqui para vocês, é só clicar, e chegou aqui, minha gente, também uma caixa perfeita, de Beleza na Web, juntamente com o Joico, com o lançamento, gente, aí, o YouFlock, pensa que eu estava doida, já estava colocando na minha sacola, e na minha lojinha, lá no site Beleza na Web, vocês encontram a minha lojinha do Beleza, sempre linkado aqui nos vídeos, tá, gente, deixa eu mostrar para vocês, veio nessa embalagem linda aqui, ó, vou abrir, eles me enviaram toda a linha, desde o shampoo, a gente tem o shampoo aqui, condicionador, máscara, e também o finalizador, tá, de YouFlock, essa é uma linha toda trabalhada na tecnologia, né, Smart Release, de tratamento aí, profundo, e profissional dos fios, tem também o colágeno, e o óleo de Buriti, então, é uma linha que promete mais densidade aos fios, o colágeno tem esse efeito no fio, de preencher, sabe, de preencher as fissuras mesmo, então, você fica com um fio assim, que tem aquela tendência de parecer mais grosso, mais saudável, acaba refletindo mais brilho, por conta disso, o finalizador deles, ó, é de, com proteção térmica, então, meu Deus, eu tô louca, gente, pra testar essa linha, chegou também, o Zero Heat, o Zero Heat, é um finalizador, é pra todos os tipos de texturas, de cabelo, tá, em especial, os cabelos ondulados, e cachados, porque é um finalizador, que não precisa de fonte de calor, aliás, ele age dessa maneira, deixando o seu cabelo mais estilizado, mais bonito, sem fonte de calor, então, você pode, você tem o cabelo liso, você pode fazer a utilização dele, você tem o cabelo cachado, ondulado, você vai ver os benefícios, né, desse style mesmo, é um creme de style, e veio esse aqui, que é super lançamento, da linha The Fire The Mage, eu amo a máscara dessa linha, vocês já testaram? É tipo aquele, né, aqueles produtos que mereciam mais fama, essa linha The Fire The Mage, esse aqui é o Sleepover, overnight treatment, tratamento noturno, é um creme que vai agir durante a noite, também tem a tecnologia Smart Release, e é indicado pra cabelos extremamente danificados, então, você tem uma proteção extra, um tratamento extra, antes aí do seu ritual, com shampoo e tratamento maravilhoso, me diz o que vocês querem ver, resenha primeiro, gente, eu tô louca, pra trazer o ritual pra vocês, com essa linha, a cara da riqueza, né, eu tava querendo muito, vocês não tem noção o tanto, que eu tava querendo testar, essa linha, muito obrigada ao pessoal de Joico, e Beleza na Web, arrasaram até o chão. Gente, press kit maravilhoso aqui de UES pra vocês, essa é uma marca nacional, que eu tenho super orgulho, assim, de poder testar, trabalhar e indicar pra vocês, né, quem acompanha o canal aqui há mais tempo, já tá familiarizado com a linha, essa linha aqui, né, é a minha linha favorita, incrível, gente, é a Nano, tá, a linha Nano Complex, antes ela vinha com o nome de Nano Selagem, o pessoal confundia, né, com química, agora Nano Complex, nossa, Nano Complex, pra vocês não confundirem mais, essa linha me faz lembrar muito o ritual, com uma linha da Lanza, a Ultimate Treatment, é o mesmo resultado, assim, fantástico, sabe, vem com o shampoo, passo 2, reconstrutor, e passo 3, um hidratante selante, incrível, chegou no site já, beleza na web, chegou aqui também, gente, esse que eu nunca testei, é o We Shine, um sério nutritivo, reconstrutor, reparador de pontas, ação antifreeze, enriquecido aí, com vários óleos, bora testar, esse aqui, já conheço, maravilhoso, já indiquei pra vocês, que é o We Wish, reconstrutor diário, é aquele tipo de produtinho, que você vai aplicando aí, no seu cabelo, toda manhã, seu cabelo vai ficando mais forte, mais protegido, e mais bonito também, a West, ela tem muito isso, de embelezamento dos fios, não só tratamento, por isso que eu amo, essa linha, eles viram que eu tô, né, com mechas agora, com luzes, e me mandaram a linha blonde, gente, ó, shampoo, condicionador, veio também o We Wish pra loiras, né, a versão desse aqui, só que pra loiras, e a máscara, gente, que é a blonde mask, olha como é roxa, é super roxa, então assim, ao pessoal de West, sempre, meu muito obrigado, meu carinho especial, aquele tipo de marca, orgulho nacional mesmo, vou deixar o link aqui pra vocês, passando novamente aqui, pra Beleza na Web, eu fiz duas comprinhas, né, de produtinho, que eu já mostrei pra vocês, ó, comprei a linha da Cadivel, Nutri Glow, se você não viu essa resenha, minha amiga, você não sabe, o que você tá perdendo, que linha é essa, tô chocada, não vou dar spoiler nesse vídeo, vai lá assistir, que tá surreal, aí eu comprei também, porque a Kelly, que é seguidora aqui do canal, falou que queria muito a minha opinião, sobre o Desmaia Cabelo 2.0, que é a reformulação aí, né, do Desmaia Cabelo, então bora testar, quando ela falou, eu fui olhar, tá com preço muito bom lá no Beleza na Web, vou deixar aqui na tela pra vocês também, é uma máscara hidratante, que promete brilho, maciez, sedosidade, baixo pool, antifreeze, antivolume, enriquecido com óleo de rosa mosqueta, e óleos botânicos, tá, então bora testar, pra gente ver aí, qual é, desse Desmaia Cabelo, o primeiro que eu testei, há 10 mil anos atrás, eu gostava, gostava muito, vamos ver esse, Forever Lee, gente, o negócio da Forever, é que popularizou muito, assim, quando começou a ir pra loja física, aí aconteceu aquilo, de, né, diminuir concentração de ativos, a gente já não sentia mais aquele impacto, de quando só era vendido por internet, mas bora dar uma chance, porque a gente não pode falar também, daquilo que a gente não sabe, aquilo que a gente não testou, e obrigada sempre pelas sugestões de vocês, um super beijo pra Kelly, e é isso, gente, fico por aqui, eu achei que seria um vídeo rápido, mas já tá aqui, ó, mais de 15 minutos, gravados, não sei o que vai dar, isso não, fico por aqui, um beijo, obrigada pela companhia, beijo no coração, e até o próximo vídeo, tchau, tchau!